Os internautas que nos acompanham pelas redes sociais da Rede de Comunicação Santa Rita, queridos ouvintes da web rádio Ativa Comunicações. Neste mês vocacional, hoje, este final de semana, nós lembramos a vida consagrada dos religiosos, das religiosas e de tantas pessoas que, pelo mundo afora, se consagram totalmente a serviço do reino de Deus e do próximo. E Maria é o modelo de consagração, tanto consagração que ela fez de todo o seu ser a Deus, como também ao próximo, ao serviço. E todo ano, é o terceiro domingo de agosto que, no Brasil, nós celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Aí vocês poderiam perguntar, é dia 15 de agosto, mas já faz muitos anos que a CNBB pediu autorização para que mais pessoas pudessem participar dessa solenidade tão importante que ela fosse transferida para o domingo mais próximo, que geralmente é o terceiro domingo de agosto. Então, foi uma feliz coincidência que toda a vida consagrada também seja lembrada como vocação no momento em que celebramos a solenidade da Assunção da Virgem Maria aos Céus. E hoje, nós estamos celebrando a vigília aqui da Assunção de Nossa Senhora. E na leitura do livro de Crônicas, nós vemos Davi reunindo todo o povo de Deus em torno da Arca da Aliança. Nós podemos dizer como que prefiguração daquela que seria a Arca da Nova e Eterna Aliança. Na liturgia da nossa igreja, na ladainha de Nossa Senhora, Maria é chamada de Arca da Aliança. Olha que bonito, Maria é a Arca da Aliança. E aí eu pergunto, o que tinha dentro da Arca da Aliança? Dentro da Arca da Aliança, nós tínhamos o cajado de Arão, simbolizando o pastor, o sacerdote, o pastoreio do povo de Deus. Nós tínhamos também as tábuas da lei, simbolizando a palavra de Deus, as sagradas escrituras, o verbo, a palavra. E nós tínhamos também um pedaço de maná, que sem sombra de dúvida, simboliza a Eucaristia, a carne e o sangue de Jesus. Por isso que eu falei em prefiguração. E quando nós falamos que Maria é a Arca da Aliança, nós perguntamos, o que Maria trouxe dentro do seu ventre? Ela trouxe o verbo, ela trouxe o pastor e ela trouxe a Eucaristia, Jesus Cristo. Por isso que a gente chama Maria, que ela foi sacrário vivo, ela foi morada de Deus. Ela foi aquinhoada com tanta graça, com tanta bênção, porque ela foi essa mulher que abriu seu ventre para receber o Salvador. E na segunda leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos fala de sermos vestidos da incorruptibilidade. Sermos revestidos da imortalidade. E foi isso que Deus fez com Maria. Na sua morte, ela foi revestida de vida. Vida eterna, onde o pecado e a morte já não tem força, já não tem poder algum. Eu lembro que os católicos orientais, nossos irmãos todos em comunhão com o Santo Padre e o Papa, nós sabemos que nós temos 24 igrejas católicas no mundo. Todas elas em comunhão com o Santo Padre. Nós, igreja católica, apostólica, romana, somos uma dessas 24. É claro que é a maior, é a que tem mais adeptos. Mas interessante porque os nossos irmãos orientais, eles têm tanto respeito por Maria, mas tanto respeito por Nossa Senhora, que a gente faz inveja na gente. Inveja Santa, que a gente dizia que existe inveja santa. Por quê? Primeiro, eles não são como nós. Você não vai ver um católico oriental dizer a Maria, não. Todas as vezes eles vão dizer a Santíssima Virgem, a Santíssima Mãe de Deus. E outra coisa interessante, todas as vezes, não só na liturgia, em qualquer lugar que eles estejam, que eles pronunciam o nome de Maria, eles vão dizer, eles fazem reverência à Santíssima Virgem, à Santíssima Mãe de Deus. E ela também, ela é lembrada pelos muçulmanos. Maria é tida em grande conta também, no Corão, você vai encontrar o escrito sobre Maria. Interessante porque também aqui é bom lembrar, quando eu falo dos orientais, e esse grande respeito que eles tinham por ela, que eles não concordavam em dizer que ela morreu. Então, o que eles começaram a dizer? Eles diziam que ela dormiu no Senhor. Gente, olha que coisa mais linda. Quando a gente vai em tanto velório, e a gente chega lá no velório, a gente vê os entes queridos, as pessoas que estão ali em volta, eles não querem dizer que ela vai falar assim, nossa, mas parece que está dormindo. Está tão tranquilo, sereno, está dormindo, para não dizer que morreu. Então, eles começaram a dizer que ela dormiu no Senhor, e daí, da tradição oriental, surgiu uma festa chamada A Dormição de Nossa Senhora. Então, para os orientais, A Dormição de Nossa Senhora nada mais é do que aquilo que nós estamos celebrando hoje, ou seja, a Assunção de Nossa Senhora. Porque quando eles dizem Dormição, eles dizem que ela dormiu no Senhor, e foi levada pelo Senhor para o céu. E no Evangelho, nós vemos essa mulher anônima, que no meio do povo, ela diz, bendito o ventre que te trouxe, e os seios que te amamentaram. E nós perguntamos, de quem foram esses seios? De quem era este ventre? Foram os seios e o ventre de Maria, de Nossa Senhora. Embora muitos queiram dizer que ela é uma mulher qualquer, não. E não é qualquer mulher. Porque não foi qualquer mulher que trouxe Jesus, o Salvador, no seu seio. Não foi qualquer mulher que o amamentou. Não foi qualquer mulher que teve a graça de ser imaculada e na virgindade conceber pelo Espírito Santo. Daí ser também chamada de esposa do Espírito Santo. Aquela por Deus escolhida. Às vezes eu fico encucado. Eu não gosto de falar muito disso, mas não tem jeito. Como pode alguns irmãos nossos separados proibir o nome de Maria? Eles não cantam músicas que tenham o nome de Maria. Mas, no entanto, cantam músicas que tenham o nome de Paulo, cantam músicas com o nome de João, cantam músicas com o nome de Abraão, com o nome de Moisés, com o nome de Davi. Pergunto eu. Na ordem da graça. Aquinhoada com tanta graça de Deus. Como Maria não pode ocupar esse lugar no nosso coração e na nossa vida? Mas Jesus, ele responde para aquela mulher que mais felizes são aqueles que ouvem e põem a palavra de Deus em prática. E nós temos que perguntar. Será que tem alguém que não pode pensar assim? Para a gente poder entender essa colocação aqui. Imaginem vocês um pobrezinho, analfabeto, olhando para um doutor em teologia. E ele dissesse assim. Feliz é o doutor que pode ler e entender tudo da Bíblia. E aí Jesus olharia para ele e diria. Feliz és tu, pobre homem. Pois mesmo não lendo, você põe em prática o que ali está escrito. E aí eu pergunto. Teria no mundo alguém a ousadia de levantar a mão e dizer que é capaz de dizer que ouviu e praticou a palavra de Deus mais do que a Virgem Maria? Tem alguém? Ninguém teve mais intimidade com Jesus do que a Virgem Maria. Ela deu de mamar, ela trocou fralda, ela deu banho, ela ensinou a comer, ela ensinou a falar. Maria participou da vida de Jesus do início ao fim, porque ela estava na concepção. Porque ali não tinha ninguém, só estava ela e o anjo. E ela estava aos pés da cruz. E o que faz a diferença na vida de Maria é que também deve fazer a diferença na nossa vida. A ação do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Tomada por esse Espírito, Maria, quando recebeu a notícia de que estava grávida e que ela estava gerando o Filho de Deus, ela não foi sentar em cima dos louros, ela não foi querer dizer ai, eu vou ser a mãe do Senhor. Não. Ela foi a serviço, subir as montanhas para ajudar Isabel, que estava próxima do parto. Estava de seis meses e ela ficou lá até a criança nascer, diz a tradição. Então, veja bem, essa missão de solidariedade, de ir ao encontro do outro, é que o Espírito Santo faz em nós. Quando nós nos abrimos, assim como Maria se abriu ao Espírito. A solenidade que nós celebramos, muita gente diz assim, a solenidade mariana, né? A gente costuma dizer assim, não é bem só uma festa mariana, mas é a festa da vitória de Deus e do seu Cristo sobre o mal e a morte. É a festa da Páscoa, do ser humano, da participação da nossa humanidade na Páscoa de Cristo. Porque se Deus se fez homem, se encarnou e se veio ao mundo, foi por Maria. E é por isso que Ele também a leva em corpo e alma para o céu. Aqui, aproveito para fazer uma breve catequese, porque muita gente faz essa confusão entre a diferença de Assunção e de Ascensão. Então, vejam bem, eu costumo dizer, quem reza o terço não tem essa dúvida. A Ascensão, nós falamos, meditamos, no segundo mistério do Terço Glorioso, que é aquele terço que a gente reza nas quartas e nos domingos. A Ascensão do Senhor. A palavra Ascensão, significa ir por força própria. Então, ou seja, Jesus era Deus. Então, Ele não precisou de ninguém. Ele foi por força própria aos céus. Ele subiu por força própria. Maria, como ela não é deusa, então, ela não foi por força própria. Daí, então, a gente dizia que Maria foi Assunção. Quando nós meditamos, o quarto mistério do Terço Glorioso, nós dizemos, a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Ela foi levada pela força de Deus com seus anjos. Ela foi elevada ao céu para depois ser coroada rainha de todos nós. E o dogma da Assunção de Nossa Senhora, porque a gente dizia assim, quer dizer que ela foi Assunta depois de 1950? Não. A tradição da igreja, desde os primeiros dias após sua morte, já dizia que ela foi Assunta, já tinha essas festas, as celebrações, a liturgia, tudo. Mas, como dogma, foi em 1950, através do Papa Pio XII, através de uma Constituição Apostólica chamada Munificentíssimos Deus, que ele quer mostrar para o mundo que a igreja agora declara, como dogma de fé, que Maria foi elevada aos céus. E veja bem, aqui, nesta Constituição do Papa, ele quer nos mostrar que Deus eleva os humildes e exalta aqueles que se colocam na posição de servos. Maria é a servitora por excelência. Maria é a imagem da igreja, povo de Deus a caminho do reino definitivo. Ela é mãe, ela é intercessora junto do Pai, por isso nos abençoa e por isso nos protege. Nós, se olharmos para o mundo hoje, diríamos que somos uma multidão de pessoas, talvez fragiladas, dilaceradas, e é por isso que Maria é mãe que nos toma no colo, é mãe que contempla nossa dor. amor, se você às vezes está aí nesta situação, às vezes não consegue sair de determinadas situações que te prendam, talvez a sua fraqueza te prenda, a tua indecisão, Nossa Senhora olha para você com imensa misericórdia. O olhar dela é o olhar da mãe, o olhar dela é o olhar que abre os braços, o colo dela é a misericórdia que quer te envolver. e ela dizendo, vem para dentro do meu coração de mãe, eu quero te tirar desta situação, eu quero e preciso interceder pela cura das suas chagas, eu quero te devolver ao pai completamente limpo, lança-te no meu coração, no meu imaculado coração. E eu encerro clamando essa intercessão de Nossa Senhora, porque ela sempre, como mãe, está a interceder por nós junto a Jesus. Ela não cessa, ela não para. Por isso nós dizemos, Senhor Jesus, muito obrigado pelo que nos destes por todo o ar, pelo pão, pela paz, mas acima de tudo, muito obrigado por nos ter dado uma mãe, não nos ter deixado órfãos, muito obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos de Maria, mãos que cuidaram de ti, menino, mãos que te agasalharam, mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos que estavam lá aos pés da cruz e te recebeu no colo, Jesus. No momento de amargura, mãos que estão sempre postas em oração, em especial neste momento de pandemia. Minha mãe, vejo nesta terra tantos filhos degredados, e por eles eu oro, e a ti eu imploro, porque eu sei que é o teu filho, Jesus, tu imploras toda a luz. Nossa Senhora, muito obrigado pelo meu lar, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pelo meu trabalho, pelos meus amigos e até pelos meus inimigos, mas acima de tudo, quero mesmo é te agradecer, porque tu nos destes o melhor presente que poderíamos ter, Jesus. E como diz o poeta, eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.